O pedalo aqui tá quase uma hora de fazer uma revisão, sentindo. Chegou no céu já, vem pertinho, chegou só, o sol tá aumentando, mais perto do sol. Valeu. 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 O que é isso, velho? Autos enganoso Mas vou botar algo pra fora E aí, parceiro Isso, ainda cinco bananas, duas rapaduras Pega aqui Essa paisagem Olha aí Que massa! Muito bonito, viu? Faz muito alto, viu? Agradecer a cada um Que tá seguindo a gente aí Tá ajudando a compartilhar Abraço pra cada um aí Me viu aí Me reconheceu aí durante a rota aí Os vídeos Muitos aí que passei Eu tenho que conhecer quando falam, né? O nome e tudo Às vezes deixa um comentário, alguma coisa Pra ter noção Que a maioria tudo capuzado Não dá pra ter nem noção, não Dá pra apanhecer Uh! Rapaz! O sol, viu? Tome alto E tome alto Lá vem mais outra descidazuma Vem descer E aí E aí O Hernandes aí É só descida É só descida E aí 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 Olha o negócio frio, mano E aí E aí E aí E aí E aí Opa. Tá aqui, tá aqui o carro... Ei... 10 minutos Aparece a gente na quadra descida Quanto mais descer, mais tem que subir depois Acostando aí Olha o negócio bom O pneu eu troco a bateria O pneu eu troco O pneu eu troco Olha só o frio Cheio demais O pneu eu troco O pneu eu troco O pneu eu troco Passa uma sombra mais O pneu eu troco E dá certo Trocar a bateria Vai 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 Desfrescando Tá assofagado a nossa corrida Vem aí Mais 50 quilômetros só Ai Ai É não que desgaste só o sol É doido negócio Eu sei que eu fosse mais frio No inverno Que bom Eu sei que eu fosse mais frio Eu sei que eu fosse mais frio Tu não tentou Tu não conseguiu Guernando Guernandes subiu Guernandes subiu É Guernandes É Guernandes Joguinho aqui é bem alto o cabo. Joguinho aqui é bem alto o cabo. Joguinho aqui. Joguinho aqui. Alto Maracajá, hein? Alto Maracajá. Foi ainda nem a vez? Não. Foi, foi. Até sempre nenhum alto igual, né? É bom, mano, treinar. Treinar assim que contacta esses altos aí. Neném. Ele vai sair da 8 mil. 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 100 mil. Interessante. Aqui, ó. Quem? É. Ele viu os caras. Foi. Eu vou levar aqui até chegar na escola, né? Igual de... Eu acho que é lá embaixo. A hora. Ela se molda conforme o terreno. É. Ela é o pneu mais baixo. Ela se molda conforme o terreno. Tem mais estabilidade, hein? É. O que é, Joguinho? Oi. E aqui eu tirei. Tem um fiapo de renderzinho. Pode tirar a linha de montura, não. A gente tá enfiado? Tá. Pode, mano. O meu pegou um pavio. Um pavio? Um. Temos. Oh... Aqui. Olha aí, olha aí Olha aí Capaz. Fica fechada Tem um negócio lá que tu disse Valeu, valeu Fica fechada 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 Fica fechada